A empanada, ó, é fininho. Aí eu servo com esse molho. Eu vou fazer umas iscas de frango. Então, aqui eu tenho o peito de frango, ó. Só metade, é meio quilo. Eu vou colocar ele aqui na bacia. Eu vou pôr água. E vou colocar duas colheres de vinagre. Vou deixar de molho uns cinco minutos. Para o tempero, eu vou usar dois dentes de alho, uma colher de chá rasa de sal, menos de meia colher de café de pimenta do reino e duas pimentas ardidas. O filé de frango já ficou de molho. Agora eu vou lavar. Eu vou jogar fora a água com o vinagre e vou lavar bem. Não pode deixar ele sem lavar quando pôs o vinagre. Agora eu vou tirar o bife. O bife não pode ser muito grosso, ó. O bife não é grosso. Agora eu vou cortar, fazer tiras. Desse tamanho, ó. Aí piquei todo ele de tira, as tiras. Agora eu vou pôr o tempero. Eu gosto de secou bastante o alho. Fica bem saboroso. Agora eu vou deixar uma meia hora, enquanto eu vou preparar os outros ingredientes que eu vou empanar ela. As iscas já estão boas, elas já pegaram o tempero, ó. Agora eu vou passar na farinha de trigo. No ovo, aqui eu tenho dois ovos. Eu vou colocar meio copo americano de água aqui no ovo. Vou bater. E vou passar na farinha de rosca. Aí o ovo com água, ele fica bem ralo, ó. Bem ralinho, para não ficar muito grossa as nossas iscas. Agora eu vou começar a empanar. A gente vai passar na farinha de trigo. Colocar no ovo com água e na farinha de rosca. Colocar aqui. E aí como fica, ó. Ficou bem amarelinha, porque o ovo é caipira. Olha como ficou empanada, ó. Do jeito que está aqui, vocês podem congelar. Depois é só colocar congelado na gordura. Ele fica sequinho do mesmo jeito, ó. Eu congelo. Agora vamos fritar. Já coloquei na frigideira o óleo bem quente. E vou colocar para fritar. Isso, para fazer em festa, é perfeito. É melhor que salgado. Fica sequinho e maravilhosa. É só ir virando. E aí vocês deixam como gostam mais. Eu gosto assim, bem passado, ó. Coloca no papel. Eu vou fazer um molhinho para a gente comer com as iscas de frango. Então, aqui eu ralei meia cenoura no ralo bem fininho. E vou colocar, é tudo a olho. Um pouco de maionese. E pimenta do ralo. Sal eu não vou colocar, porque a maionese já tem muito sal. Vou colocar uma salsinha. Vou colocar uma salsinha. As iscas estão prontas. Olha como fica sequinha. Muito sequinha. Aí eu servo... Ah, o empanado, ó. É fininho. Aí eu servo com esse molho. Que fica uma delícia. É uma delícia isso aqui. Um. E aí